Fala pessoal, eu sou o André e hoje vocês não estão me vendo, estão vendo só as minhas mãos e vou fazer um unboxing de um pequeno produto que eu acho que vocês já viram aí pelo título e tudo mais. Sim, é o Galaxy S8. Eu comprei o Galaxy S8 agora na Black Friday de um amigo meu, não foi em uma loja nem nada, mas está aqui para trazer para vocês um conteúdo bacana de unboxing, né? Um smartphone que eu não tenho, tem muito tempo que eu não tenho nenhum smartphone dessa linha aqui, né? Da linha Galaxy S da Samsung, eu tive o S3 e agora o S8, mas vamos para a parte mais importante, para o unboxing depois da vinheta. Vamos lá! Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Desce aqui um pouquinho na barra, clica em se inscrever e você vai receber todas as atualizações, todos os vídeos que eu faço aqui no YouTube. Não se esqueça também de ir no meu Instagram, Twitter e Facebook e acompanhar as páginas do canal lá. Todos os links estão na descrição. Bom, esse aqui é o Galaxy S8 de 64GB e vamos fazer um unboxing aqui, olha, olha, olha. Sai caixinha. Olha só, unboxing bacaninha. E olha a cor do meu Galaxy S8. Ele não é totalmente zero, então por isso que ele não tem película e tudo mais. Eu comprei ele de um amigo meu. Olha, muito bonitona essa cor. Mas essa aqui é a cor do Galaxy S8 que eu vou usar para o canal, para fazer vídeo no canal. Eu comprei para fazer vídeo para vocês. Então deixa eu ligar ele aqui de uma vez e deixar ele aqui do cantinho, deixar ele aqui do lado, enquanto a gente acaba de fazer o unboxing aqui do Galaxy S8. O que mais que tem aqui? Bom, aqui tem só a capinha, né? A casezinha, o bercinho do Galaxy S8. Uma caixinha que vem manuais, a paradinha para tirar o chip. Essas coisas são manuais, ninguém lê isso aqui. Tem um papelzinho do Samsung Concierge, que é um serviço da Samsung para... Tipo um assistente pessoal que você consegue fazer com pessoas e tudo mais. Bem bacaninha também. E aí vem um carregador. Um carregador Turbo Power ou Fast Charging. Esse carregador aqui tem uma saída de 9 volts, 1,67 ampere. Ou 5 volts, 2 ampere. O que deixa ele como um carregamento Fast Charger da Samsung. Muito legal. Além disso, aqui na caixinha tem um cabo USB tipo C. Essa geração do Samsung já vem com USB tipo C, né? Então, um cabo padrão mesmo. Um cabo de boa qualidade da Samsung, como sempre, tipo C. Além disso, tem os ótimos fones da AKG. Eu falo ótimo, viu pessoal? Porque eu já vi muita gente fazendo review e todo mundo comentando muito bem a respeito deste fone. Mas, são fones de fio da AKG com o acabamento entrelaçado. É tipo uma corda. Então, muito bacana isso aqui. Muito legalzinho também. Essa qualidade de fone de ouvido que a Samsung colocou nessa geração do Galaxy. E além disso, tem aqui também a borrachinha do fone de ouvido. E adaptadores de USB tipo C para USB padrão. Então, deixa eu tirar aqui do plástico, porque senão vocês não vão conseguir enxergar direitinho. Mas, são dois adaptadores. Um de micro USB para USB tipo C. Então, você vai poder usar os seus cabos e tudo mais. Não vai precisar jogar eles fora, né? E comprar tudo o cabo novo. Você já tem um adaptador. E também um adaptador OTG. Que é USB-C de um lado e USB normal, USB padrão do outro. Essa pecinha aqui é muito boa para quem usa, por exemplo, mouse, teclado. Ou quer colocar um pendrive, por exemplo, no celular. E usar. Muito bacaninha também. Bom, deixando isso aqui tudo um pouco de lado. Então, esse aqui é o novo Galaxy S8. O modelo que eu comprei aqui para fazer conteúdo para o canal. Então, vou fazer alguns vídeos com ele para vocês. E a primeira impressão é que é um smartphone muito confortável de usar. Na mão, ele fica, ele não toma tanto espaço assim. E a parte traseira, bom, não tem muito o que falar ainda. Mas, a única coisa que eu consigo falar é que pega muita marca de dedo. Por eu ter comprado esse Galaxy S8 usado, eu já recebi junto com ele algumas coisas interessantes. Como capinhas que protegem o Galaxy S8. Então, tem a capinha aqui normal, né? Uma capinha de cristal, que chama. Uma capinha um pouco mais rígida. E também a capinha da Samsung, da própria Samsung, a Clear Cover. É uma capinha tipo casca de ovo. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. E essa capinha aqui, a Clear Cover, é uma capinha simplesinha. É só uma casca de ovo para você já colocar no Galaxy S8. Ele não estragar nem nada. Não protege tanto. Não troca tanto a cor do aparelho. Mas, enfim, evita ranhar a parte de trás. Eu não vou usar tanto ela, porque eu gostei bastante dessa aqui. E vai ser a capinha que eu vou usar. Inclusive, deixa eu já aproveitar e colocar aqui a nova capinha, né? A capinha que eu vou usar. Porque, como eu vou vender esse smartphone depois. Eu só comprei para fazer conteúdo aqui para vocês. Eu tenho que manter ele intacto. Olha aí. Não deixou ele tão mais grosso. Não deixou ele tão mais pesado. Nem tirou tanta forma. E eu ainda consigo usar as partes laterais, né? Os edges aqui. As bordas curvas do Galaxy S8. Bom, deixem aí nos comentários o que vocês querem ver sobre o Galaxy S8. Essa nova aquisição aqui. Que eu fiz para fazer conteúdo para vocês. Para fazer exclusivamente vídeos para vocês aqui no canal. E se vocês gostaram desse unboxing, dá um like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Essas coisas todas. É um unboxing um pouco atrasado. Porque o Galaxy S8 já tem um tempinho que está no mercado. Mas é uma novidade para mim. É uma novidade aqui para o canal. E eu acho que seria bacana trazer esse tipo de conteúdo para vocês aqui. Muito obrigado a todo mundo que está no vídeo. E até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.